Fala aí galerinha tudo beleza? Bom... Eu não ia dar uma opada no turno de 55 Mas eu tive preguiça e acabei o pano só até o 51 Onde no qual Eu aprendi Second chance Então eu vou tirar o Teaser Magnet E vou equipar o second chance Que deixa um HP Depois a gente tomar um Keep on HP Even after taking a critical hit Então vamos lá Depois a gente passar por aqui galera Não vai ter volta, beleza? Então façam tudo o que vocês tem que fazer Se equipem Vençam os boss alternativos Vençam os Torneios no Olympus Collision Porque é o seguinte Aqui é que nem Chrono Trigger Zerou, você não tem como continuar o mesmo jogo Você vai ter que dar load no seu antigo jogo Basicamente é isso Tipo, sei lá Castlevania, Symphony of the Night Que você vence o Drácula e não tem mais como Continuar o mesmo jogo Então esse é o nosso ultimo save, beleza? Depois que a gente zera a gente não tem outro save Então é como se a gente sempre parasse aqui Beleza? Aqui é como se fosse o 1% final do jogo, entendeu? Façam duas que vocês tem que fazer Para depois ir para cá E de preferência peguem a Ultimate Weapon Bom Como vocês podem perceber A gente está num lugar Um tanto quanto muito Um tanto quanto conhecido Bom Vocês podem ver que A ponte sumiu quando eu cheguei perto dela A cachoeira não está aqui O Sora quando anda fica tipo uma Umas pezinhas azuis no chão Vamos para esse lugar Aquele lugar secreto Você lembra que eu pedi para vocês lembrarem de uma frase lá no começo do sonado? Aí está Aí está O que foi isso? Tidado Na escuridão Pronto Para ser completamente Eclips Há tão grande Mastralhar Você entende tão pouco Um significando esse esforço. Um que não sabe nada, não pode entender nada. Um que não sabe nada, não pode entender nada. Um que não sabe nada, não pode entender nada, não pode entender nada. Um que não sabe nada, não pode entender nada. Um que não sabe nada. Um que não sabe nada. Um que não sabe nada, não pode entender nada. Um que não sabe nada, não pode entender nada. Um que não sabe nada, não pode entender nada. Um que não sabe nada, não pode entender nada. Um que não sabe nada, não pode entender nada. Um que não sabe nada, não pode entender nada. Um que não sabe nada, não pode entender nada. Um que não sabe nada, não pode entender nada. Um que não sabe nada. Um que não sabe nada, não pode entender nada. Um que não sabe 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 nada, não pode entender nada. Um que não sabe nada. Um que não sabe nada, não pode entender nada. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 Beleza Beleza Beleza